Já estou aqui com Rainhas da Farra e o rei também, né? Isso! Toda rainha tem um rei, né? Toda rainha tem um rei, muito bem. Eu de metida aqui no meio. Gente, que delícia ter vocês aqui comigo mais uma vez. A gente que agradece estar aqui com você. É o maior carinho. Adoro você. E é o maior prazer pra você. Ser Rainhas da Farra ao vivo pra você, meu bem! Pode me esquecer. Somos melhores, somos melhores, passando, passando, som! Você me pede pra que eu te esqueça, depois de que ouvem a gente. Eu sei que não é fácil. Olha só! Se ver com ela dói tanto, não vou suportar. O que você fez, você vai me pagar. Depois não vá sofrer, me pedindo pra mudar. Ao me ver com outro em seu lugar. E eu não te quero mais, você pode chorar. Pode se humilhar, pode se humilhar, entorar, pra voltar. Se escolheu ficar com ela, pode me esquecer. Encontrei um alguém bem melhor que você. Eu não tive a intenção de te magoar. Eu sei que mentir, te trair, te fez chorar. Só te peço outra chance, juro não vou te magoar. Eu sei que vamos recomeçar. Eu não te quero mais, você pode chorar. Pode se humilhar, pode se humilhar, pode se humilhar, entorar, pra voltar. Se escolheu ficar com ela, pode me esquecer. Encontrei um alguém bem melhor que você. Eu não tive a intenção de te magoar. Eu sei que mentir, te trair, te fez chorar. Só te peço outra chance, juro não vou te magoar. Eu sei que vamos recomeçar. Vamos recomeçar. Eita, Estouro! Gente, essa música tá muito bem. É linda, né? Vamos fazer Amiga Falsa? Bora. Bora de Amiga Falsa. A galera também pede com força. Bora lá, então. Vai de Amiga Falsa. O nome dele é Jefferson, tem mais. Vamos ver se sai. Poderia cantar com ela, essa música. Essa é a letra. É a bichinha. É a cara dela, ó. A buchudinha, a buchudinha. Amiga, eu quero falar com você. Preciso desabafar. Desabafar. Em você posso confiar. Eu quero falar do meu grande amor. Amiga, se ele me traiu. Amiga, se ele me traiu. Pra mim tudo acabou. Não. Não. Foi uma traição. Culpa do coração. Arrasou, mulher. A gente ficou. Eu, Carleão. Rolou a voz de atração. Preciso, amiga, do seu pé. Foi só um chifre. Foi só um chifre. Foi só um chifre. Eu não confio em ninguém mais. Foi só um chifre. Foi só um chifre. Foi. Não vai ser o perdão. Gente, errou. Não deixe se acabar com esse amor. Ele me traiu. Não traiu. Você me traiu. Traiu. Traiu seu cachorro. E agora não se quer perdão. Meu perdão. E sai da minha casa. Você é uma amiga falsa. Coração de me mandar. Eu perdoava, não. Amiga, por favor, me perdoa. Nem eu perdoava, não. Vai ser contratada, meu parceiro JTB. Perdoe, não. Mas olha... Alô, meu parceiro JTB Produções. Alô, eu nem poder. Mas olha... Alô, minha equipe do Brasil. Abraçando o parceiro Adifão Moraes. Ele sai da minha casa. Você é uma amiga falsa. Coração de me mandar. E aí, coração de me mandar. Amiga, por favor, não perdoe. Eu não perdoo, não. Mais uma vez. E sai da minha casa. É justo. Você é uma amiga falsa. Coração de me mandar. Coração de me mandar. É assim, né? É assim, rapaz. Ela fez uma carinha tão triste, rapaz, que dá pra perdoar. A pessoa perdoa. Ô, Jesus, eu perdoo. Vou pedir ingratidão. Adoro essa música. Então, bora de ingratidão. Vamos, vamos. Aí, depois, eu vou pedir as outras. Ela pega. Rainhas da paz. Rainhas da paz. Oh, música linda! Amor, eu já te perdoei. Não vou mais voltar atrás. Acabou, acabou. Eu não vou mais correr atrás. Mas, cansei, preciso te esquecer. Eu excluí de ser feliz. Sem você, sem você. Desculpa, eu não quero mais você. Sofri, chorei. Agora eu sei que eu me enganei. Mas eu tentei errer. Amei você, me entreguei e te dei meu coração. Só recebi ingratidão. Eu não vou chorar por você. Não, não. Escolhi ser feliz. Eu não vou mais correr atrás. Acabou, não dá-me mais. Não, não. Esquece de uma vez. Pois eu não nasci pra sofrer. Perdeu quem te amava. Perdeu quem te amava. E agora não tem volta. Acabou, eu não vou mais. Não vou não, hein? Eu cansei, preciso te esquecer. Eu escolhi ser feliz. Sem você, sem você. Desculpa, eu não quero mais você. Sofri. Agora eu sei que eu me enganei. Mas eu tentei, mas eu tentei. Amei você, me entreguei e te dei meu coração. Só recebi ingratidão. Eu não vou chorar por você. Não, não. Esquece de uma vez. Esquece de uma vez. Correr atrás. Acabou. Não dá-me mais. Não, não. Esquece de uma vez. E assim, ó. E perdeu quem te amava. Perdeu quem te amava. E agora não tem volta. Acabou. Eu não vou mais correr atrás. Perdeu quem te amava. Perdeu quem te amava. E agora não tem volta. Acabou. E perdeu quem te amava. Perdeu quem te amava. E agora não tem volta. Acabou. Eu não vou mais correr atrás. Só os melhores passando, passando o som. Quero mais um. Já combinei com ele. Eu nunca te traí. Eu nunca te traí. Eu só lembrando e mandando aqui, gente. Não tem jeito. Raí, a Jafa. Oh, música linda. Eu só lembrando e mandando aqui. Iê, iê, iê. A gente combina as coisas e eu mudo tudo. Não tem jeito. Muda tudo, mulher. Vamos lá pra galera pra parecer bom que é o vivo. Quando a gente ama, sabe como é. Tchau. Me dá pra fazer tudo o que o outro quer. Mesmo assim, você só quer me deixar. Arrumando desculpas para me deixar. Rezo meu único amor. Só você me deixou. Você tem que acreditar em mim. Você tem que acreditar em mim. Eu nunca te traí. Eu nunca te traí. Eu nunca te traí. Essa é o meu amor. Essa é o meu amor. Esse toca. Esse toca. Eu te amo. E eu te quero. A cada dia amo mais. A cada dia quero mais. Eu te amo. Eu te quero. A cada dia amo mais. A cada dia quero mais. Só os velhos estão passando só. Eu te amo mais. Tenta fazer tudo que o outro quer Mesmo assim você só quer me deixar Arrumando desculpas para me deixar És o meu único amor Só você me beijou Você tem que acreditar em mim Você tem que acreditar em mim Eu nunca te traí, eu nunca te traí Eu nunca te traí É só ser o meu amor Vem se toca, vem se toca Eu te amo Eu te quero, sabe? Muito pouco! Amo mais a cada dia Quero mais eu te amo Eu te quero A cada dia quero mais A cada dia amo mais Eu te amo Eu te quero E a cada dia amo mais A cada dia quero mais Eu te amo Eu te quero E a cada dia amo mais A cada dia quero mais Eu te amo Eu sei que você me quer mais A cada dia quero mais Será que alguém pode dizer assim Eu nunca te traí? Não Nos dias de hoje Hoje em dia é difícil Se olhar pra alguém e dizer Eu nunca te traí É difícil, né? Não, dizer é fácil Não, sendo verdade Não, sendo de verdade Estou de verdade Entendi Agora Que é ao vivo, meu bem Só os velhados estão passando João Moraes Lucas Almenas Adelson Rodrigues Gil Moraes Essa é a galera da BCM Produções Estou virado Já tem uns três dias Ah, vai, Maria Eu lembro da Tarkarola Lembrei de você Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei O que foi a despedida Na balada dessa vida de solteiro Eu sosseguei O que eu estava procurando Eu achei Em você Se quer cinema Eu sou pra ter feito Se quer curtir balada Já tem seu passeio Eu vou ficar em casa Aí é bom Eu faço assim Você diz aí Aí é bom Aí é bom Então, agora são os dois Três, quatro Quanto você quiser A partir de hoje Eu sou um homem de noção 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 Expresso seus usagens Esse é o seu passando o som São os melhores do passando o som Aqui eles mostram O que sabem Eu sosseguei O que foi a despedida Na balada dessa vida de cachorro Eu sosseguei Mudei a rota e teus planos O que eu estava procurando Vai, fofinho Eu achei Em você Se quer cinema Eu sou pra ter feito Quer curtir balada Já tem seu passeio Eu vou ficar em casa O mundo divino Dividir contigo O seu brigadinho E nessa vida Agora são os dois Três, quatro Quanto você quiser A partir de hoje Eu sou um homem de noção Se quer cinema Eu sou pra ver Se quer curtir balada Já tem seu passeio Eu vou ficar em casa O mundo divino Viva Cinta Isso Puxa lá de dentro Lá de dentro do seu âmago Essa música é linda Que pena Que pena Que pena A gente estragou tudo Por que pensamos tantos Seus perfeitos Não sabem lá A gente estragou tudo Por apontarmos tantos Os nossos erros Seus erros Seus erros Não sempre Estar aqui O destino Deve estar nos olhando O caminho Ele disse que ele sabia Sabe Eu tento Juntar com as luzes O destino Deve estar nos olhando Deve estar nos olhando Deve estar nos olhando Deve estar nos olhando Eu acho que o certo é isso O povo quer ouvir a música É, Karine Bota pra dentro Mas você pode Vamos fazer um arranjo A gente começa no refrão E vai aí dentro Pronto Vou começar no refrão Certo Não sei Se é ser humano Ou se é um anjo Exagero falar de você Tás no meu tempo Te admirando Só queria saber Se é ser humano Ou se é um anjo Diz aí Quero ouvir de você Eu nem sei se te mereço tanto Só queria saber Se é ser humano Ou se é um anjo Oh 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 Tá lindo, tá lindo, tá lindo Vamos assim, ó Vocês vão pegando É Quantas vezes tentei Já caí, levantei É você quem me mantém de pé Não preciso gritar Bota no abertório Você vem me salvar Você sente quando eu vou chorar Todo mundo se desmachando A hora desse Parece não ser desse mundo Porque você sabe de tudo Não sei se é ser humano Ou se é um anjo Exagero falar de você Passa o meu tempo te admirando Só queria saber Se é ser humano Ou se é ser humano Ou se é um anjo Diz aí Quero ouvir de você Só queria saber Se é ser humano Ou se é um anjo Saiu, saiu Eu quero também Eu me amo Eu me amo A do começo? É, sim Derriba Tudo aconteceu Porque amei você Muito mais do que eu me amava Você percebeu E visou em mim E me deixou desesperada Agora estou livre Não vou mais sofrer Por pouco achava Que eu não ia perceber Mas agora que eu percebi Quem perdeu foi você Agora gosto muito mais de mim Terá que se arrepender Eu me amo Eu me amo Se foi tu Quem perdeu Agora Gosto mais de mim Gosto mais de mim Ela tá direitinho, mãe Meu filho, eu sou cantora Gosto mais de mim Ai dentro, ai dentro, ai dentro, ai dentro Ai dentro, ai dentro, ai dentro Gostaria, mulher Gosto mais de mim A som do som hoje tá show Que eu ia estar assistindo agora Tô com inveja Né? Depois você assiste, meu filho Vai ficar lá no YouTube direto Pra gente ficar assistindo e reassistindo Tão pedindo pra cantar A minha mãe deixa A minha mãe deixa A minha mãe deixa O povo pede O povo pede é o pido Porque quem manda aqui é o povo Eita senhor Vai, essa é a minha mãe deixa ou não? É, essa é a minha mãe deixa Só isso É só isso? Deixa a minha mãe deixa E ela deixa eu quicar centavos. Ah, então pronto. Então não, né? Eu nem carteira eu tenho. Então pronto. Nós joga pra ele. Ele dá pra gente. Ele paga. Eu nem carteira tenho. Arrocha agora. Arrocha. 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 Ao vivo esse é o Passando Céu. Para Lucinete. Lucinete tem mil reais ali guardado pra gente gastar hoje. Lucinete. Casa comigo, Lucinete. Comido. Que bonito, hein? Que cena mais linda Será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Isso. É? Cê tá de brincadeira Tem mau gosto, hein? É. Então é aqui seu futebol Toda quarta-feira É aqui no Passando Céu. E por acaso Esse mantel É o mesmo que me trouxe Na lua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu E agora me tirou o chão E não precisa se vestir Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção Um a zero pra minha intuição Não sei se dou na cara dela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer E pra ajudar a pagar esta égua que te satisfaz Tome aqui uns cinquenta reais Não sei se dou na cara dela ou bato em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer E pra ajudar a pagar a dama que me tira o céu E pra ajudar a pagar a dama que me satisfaz Tome aqui uns cinquenta reais Essa mulher é tudo lisa Vai dar cinquenta reais Tome aqui uns cinquenta reais Isso é a passão do som, meu fim Vamos, Gelfim? Vamos A poluição minha com o meu parceiro O Wesley O nome dele é Gelfim, o Teclas Aí as da farra que é ao vivo Aqui são os melhores Se quiser partir, pode ir Dessa vez não tem mais volta Baby, eu juro que cansei de brincar De vai e vem já Não aguento mais Mas se tiver que acabar, acabou É o fim de uma história de amor Sei que é duro de perder Mas se tiver que ser Aos olhos de Deus Então acabou Sei que na madrugada vou chamar por ti Mas eu sei que isso vai passar A dor que eu sinto é enorme E não sei se vou aguentar Vou encontrar alguém Que vai me amar também Você vai ver Baby, vai, 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 vai pro outro Sei que vai, vai, vai doer Mas eu não vou chorar Porque sei que o novo amor Ele vai, 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 vai pro outro Sei que vai, vai, vai doer Mas eu não vou chorar Porque sei que vai, vai, vai doer Que não, né? Se quiser partir, pode ir Você já não me faz faltar Porque agora Porque agora eu já sei Porque agora eu já sei Que o piso Outro piso Já tem um ponto mais Mas se tiver que acabar, acabou Carlinhos, apaixonado A loira tem um poder Mas se tiver que ser Aos olhos de Deus Então acabou Sei que na madrugada vou chamar por ti Mas eu sei que isso vai passar A dor que eu sinto é enorme Mas te juro que não vou voltar Volto pra você Eu prefiro até morrer E eu só quero viver Eu sei que essa dor um dia vai passar Baby, eu te juro que não vou chorar É o fim É o fim de uma história de amor Baby, vai, vai, vai pro outro Sei que vai, vai, vai doer Mas eu não vou chorar Porque sei que o novo amor tem Baby, vai, vai, vai pro outro Eu sei que vai, vai, vai doer Mas eu não vou chorar Porque sei que o novo amor tem Eu vou encontrar Rainhas da farra não passando som Vai, 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 vai Quer que eu faça o refrão Ou é como é? Eu quero a alta, a parte alta Amor, te quero do meu lado A todo momento Ai Preciso agora de você Vem correndo Tirar Tirar Todo esse sofrimento Chega pra garganta Te quero a alta do meu lado Pra sempre ser nós Vem amando A todo instante Eu quero você do meu lado Ai E ele foi Aê, garoto E é porque eu pedi com medo Apagabé Bom, doido Bom demais, viu? Muito bem Muito bem Muito bacana Legal Vindo de você, né? Não, mas é verdade Eu falo mesmo Eu falo mesmo Não tô nem vendo O cara cantar ruim É uma bosta Sente na pele Pois sinta Música nova Vamos sentir então Música nova da Rainhas da farra Adoro Até confiei em você Achei que era pra valer Mas meu coração duvidou Sente o amor me tocar Quando olhei dentro do teu olhar Mas minha razão sabe que não sente Amor Eita, música Eu sei que o mundo gira Isso é certo Por isso que nunca choro e nem me desespero Pois eu sei que um dia você vai querer voltar A gente só começa a dar valor No momento que perdemos nosso grande amor E aí fica difícil de voltar atrás Pensa aí, ó E vai sentir na pele o que eu passei Todas madrugadas que chorei Pensando no dia que ceia Voltar pra mim Você não vai dormir Só vai pensar Meu Deus, o que é que eu faço pra ela voltar Arrependido de tudo ter terminado assim De todo o mal que fez Pra mim Oh, musical Serrainha Jafarra, viva Eu sei que o mundo, ó Serrainha Jafarra, viva 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 Não se desespero Pois eu sei que um dia você vai querer voltar A gente só começa a dar valor No momento que perdemos nosso grande amor E aí fica difícil de voltar atrás E vai sentir na pele o que eu passei Todas madrugadas que chorei Pensando no dia que ceia Voltar pra mim Você não vai dormir Só vai pensar Meu Deus, o que é que eu faço pra ela voltar Arrependido de tudo ter terminado assim E vai sentir na pele o que eu E todas madrugadas que chorei Pensando no dia que ceia Voltar pra mim Você não vai dormir Só vai pensar Meu Deus, o que é que eu faço pra ela voltar Arrependido de tudo ter terminado assim De todo o mal que fez pra mim Passando o som Só vem quem sabe Porque aqui eu quebro tudo no meio E a gente tem que juntar Tem que ser bom Eu sei que nem perdoa Amor Essa é a minha paixão Eu não planejei Aconteceu mais Esse microfone tá mafiando Tá cortando Não vou errar outra vez Não vou errar outra vez E a gente tem que ser bom Não vou errar outra vez 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 Eu não vou errar outra vez Não faz assim com o nosso amor Não faz não Não vou mais errar Foi só uma pulada de cerca e acabou É você que eu quero e nem quer mais E agora é tarde Você marcou meu coração E agora é tarde Você não tem mais meu perdão Eu confiei no seu amor Mesmo assim você me encantou Eu sou safado demais Demais até É assim que vai ser Você não merece o meu amor E agora é tarde Você não tem mais meu perdão Você não tem mais meu perdão Já passei de todas minhas amigas por você Me trocou por outro Quebra a cara Agora me vim por outro Pra voltar pra mim Não tô nem aí Já sofreu bastante Já caí, já levantei E agora tô de cor Pois pra mim você não passa de um ex Tô livre, leve e solta Eu pronta pra voar Agora quem não tem mais meu perdão Agora quem não quer sou eu Por mim já pode ir Fiquei sabendo que você ainda chora por mim E antes desistiu não querendo me amar E pode chorar E pode chorar Pode sofrer Não adianta insistir Eu quero é mais viver Longe de você E vai passar o que passei Vai chorar o que chorei Vai beber na madrugada Ao me ver com outro alguém E vai passar o que passei Vai chorar É E vai beber na madrugada Lembrando o que me fez Raíza, Fá Eu vivo na Expresso São Sussati Esse é o Passando Sol Só os melhores do Passando Sol Se agora quem não quer sou eu por mim Já pode ir Fiquei sabendo que você E antes desistiu não querendo me amar E pode chorar Pode sofrer Não adianta insistir Eu quero é mais viver Eu quero é mais viver Longe de você E vai passar o que passei Vai chorar o que chorei Vai beber na madrugada Lembrando E vai passar o que passei Vai chorar o que chorei Vai beber na madrugada Lembrando o que me fez Eu quero é mais viver Iê 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 Alvido Está passando sol E pode Chorar Aplausos Dindo a música É Tô querendo voltar. Já são três da manhã. Tô aqui na boate mantendo de sosse que tá tudo bem. O garçom perguntou por que até agora eu não beijei ninguém. Eita, mulher, que situação, hein? Não me diverti nem fiquei à vontade. Respondi a saudade. Já são três da manhã. Sei que até jurei, mas não me segurei. Resolvi te ligar. Pelo tom da minha voz, você já percebeu que eu quero voltar. Venha aqui me buscar, eu prometo que agora vai ser diferente. Dá outra chance aí pra gente. Eita! Arrasou. Quase não foi. Arrasou. Arrasou, o que é isso? Porque aqui quem manda é o povo, né? Não é. Eles pedem e eles não pedem, eles mandam, né? O telefone toca e eu já sei que é você. Eu fico olhando no visor, mas não quero aderir. Você mais uma vez fez a besteira. Por que é isso? Por que é que eu fui me apaixonar por ti? Por que é que eu fui me apaixonar por ti? Não é? Não é. Não é. Eu sei que vou encontrar um novo. Você vai me apaixonar por ti. Não é? Não é? Não é? Mas num instante Vou encontrar alguém pra me amar Que seja verdadeiro e me contate Que me dê tudo que não deu pra mim Pensei ainda em ser tua mulher Não é um homem que sonhei pra ser feliz Não é E eu sei O novo amor vou te esquecer Você vai ver Só vai me dar valor depois que me perder Só vai lembrar da última noite De amor Vai implorar pra que eu volte Se ajoelhar outra vez Vai prometer outra vez E dessa vez não tem mais volta Não tem mais volta Não tem mais volta Vamos fazer uma bem dor de cotovelo É infiel Vai de infiel? Vamos de infiel Vamos lá É Ele está com tudo Meu Deus Isso não é uma disputa Eu não quero te provocar Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer Hoje a taça vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele é quem vai ficar No momento da bicha feliz e achando que ganhou Não perdi nada Acabei de me negar Com certeza ele vai atrás Mas com outra intenção Tá sem casa, sem rumo e você é a única opção E agora será que aguenta a barra sozinha? Se sabia de tudo Se vira culpa não é minha O seu prêmio que não vale nada Estou te entregando Coisa as malas lá fora e ele ainda saiu chorando Essa competição por amor só serviu pra me machucar Tá na sua mão Você agora vai cuidar De um traidor Me faça esse favor E aí, infiel Eu quero ver você morar num motel Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição E aí, infiel O meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar Você não vai mudar E aí, infiel E aí, infiel E aí, infiel E aí, infiel Machuque a raia de a barra O seu prêmio que não vale nada Estou te entregando Coisa as malas lá fora e ele ainda saiu chorando Essa competição por amor só serviu pra me machucar E aí, infiel E aí, infiel Eu quero ver você morar num motel Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição E aí, infiel E aí, infiel E aí, infiel O meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela quem vai enganar E aí, não vai mudar Você não vai mudar E aí, infiel E aí, infiel Vamos terminar com o Pode Me Esquecer? Pode ser? Gente, muito obrigada pelo carinho Rainha Jantar Você já espera pra vocês Pode Me Esquecer Eu só te peço mais uma chance Só os melhores estão passando o sol Perdoe esse cachorro de anos Carlinhos 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 Ah, meu Deus Só os melhores estão passando o sol Você me pede pra que eu te esqueça Depois do que houve entre a gente Eu sei que não é fácil Te ver com ela dói tanto Não vou suportar E o que você fez Você vai me pagar Depois não vá sofrer Me pedindo pra lutar Ao me ver com o outro Em seu lugar Eu não te quero mais Você pode chorar Pode se humilhar Pode me esquecer Encontrei um alguém bem melhor que você Eu não tinha intenção De te magoar Eu sei que não te Te trai de me chorar Só te peço outra chance Juro não vou te magoar Eu sei que não é fácil 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 Vamos recomeçar Vamos recomeçar Obrigada, meus amores! Beijo! Tchau, gente! Obrigado!